Vou colocar-vos aqui algumas questões interessantes relacionadas com o alfabeto. E caso não se recordem e não estiverem na disposição de contar, existem 26 letras. São elas A, B, C, D, E, F, G, V, W, X, Y e Z. E vamos obter... vamos obter 26 letras. Agora vamos colocar algumas questões interessantes. Dado que existem 26 letras, quantas palavras possíveis de 3 letras existem? E não vamos pensar em fonética ou se têm ou não significado. Portanto, por exemplo, a palavra ZGT seria, neste contexto, uma palavra legítima. Ou a palavra SKJ seria também uma palavra legítima. Então, quantas palavras possíveis de 3 letras podemos formar? Parem o vídeo e tentem pensar sobre isto. Ok, vou assumir que já tentaram. Vamos pensar desta forma. São palavras de 3 letras. Temos 3 espaços. Então, quantas possibilidades há para o primeiro espaço? Bom, há 26 letras possíveis para o primeiro. Qualquer uma de A a Z seria completamente aceita. Agora, quantas possibilidades há para o segundo? Já tivemos situações em que pensávamos assim. Vejamos, existem 26 possibilidades para o primeiro, depois 25 para o segundo, e depois 24 para o terceiro. Mas aqui não é o caso, porque podemos repetir letras. Eu não disse que todas as letras teriam de ser diferentes. Então, por exemplo, a palavra HHH seria também uma palavra legítima aqui no nosso exemplo. Temos, portanto, 26 possibilidades para o segundo espaço e temos 26 possibilidades para o terceiro espaço. Então, iremos ter 26 elevado a 3 possibilidades, ou 26 vezes 26 vezes 26, e podem descobrir quanto isso é. Isto é o número de palavras possíveis que podemos formar com 3 letras, se não nos importarmos com a forma como são pronunciadas e se repetirmos letras. Agora, vamos colocar uma questão diferente. E se disséssemos quantas palavras possíveis de 3 letras existem, se quisermos todas as letras diferentes? Então, queremos todas as letras diferentes. Todas estas terão que ser diferentes. Letras, letras diferentes. E mais uma vez, parem o vídeo e tentem pensar sobre isto. Ok, podia aplicar aqui uma fórmula que fosse adequada, mas penso que em casos como este, é sempre mais interessante argumentar do que tentar encontrar uma fórmula que se aplique a isto. Então, nesta situação, se formos por ordem, podemos ter 26 letras diferentes para a primeira posição, 26 possibilidades. Reparem que estou sempre a iniciar naquela posição, mas não é por nenhuma razão especial. Poderíamos dizer que, nesta à direita, existem 26 possibilidades. Bem, para cada uma destas 26 possibilidades, existirão 25 possibilidades para o preenchimento desta posição do meio. E depois, para cada uma destas 25 vezes 26 possibilidades de ocuparmos estes dois espaços, existem 24 possibilidades para preenchermos este último espaço, porque já utilizámos duas letras. E a única razão por ter ido da direita para a esquerda foi para vos mostrar que não existe nada de especial quando, habitualmente, escrevemos a letra mais à esquerda em primeiro lugar. Mas, para não vos confundir, vou fazer pela mesma ordem que usei anteriormente. 26 possibilidades para a posição mais à esquerda. Para cada uma delas, teremos 25 possibilidades para a próxima letra que vamos ter, porque já utilizámos uma letra e elas têm que ser diferentes. E depois, para a última posição, teremos 24 possibilidades. Então, isto será 26 vezes 25 vezes 24, o que quer que isso seja. E se quiséssemos escrever isto na notação usada na análise combinatória, diríamos que isto é igual a... Estamos a pegar em 26 coisas diferentes. E estamos a descobrir quantas possibilidades existem de as colocar em 3 espaços diferentes. Isto é, 26, se aplicarmos cegamente a fórmula, o que eu não costumo fazer, seria 26 fatorial sobre 26 menos 3 fatorial. O que seria 26 fatorial sobre 23 fatorial. O que é exatamente isto aqui, porque 23 vezes 22 vezes 21 até 1 irá cancelar com o 23 fatorial. Então, o que eu pretendo com este vídeo é alertar-vos... Quando alguém nos diz quantas letras diferentes conseguem formar ou algo do género, não devem cegamente aplicar determinada fórmula. Pensem sobre o que está a ser perguntado na questão. Aqui apenas tenho que fazer 26 vezes 26 vezes 26. Já na outra situação abaixo, a resolução foi diferente, porque queríamos que todas as letras fossem diferentes. Para mim, pelo menos, é sempre mais valioso tentar raciocinar em cada problema, em vez de dizer, ah, temos uma fórmula, que me lembro de ter utilizado há semanas ou no ano passado, em que tinha n fatorial e k fatorial, e tinha que memorizar. É sempre muito mais útil raciocinar. É sempre mais útil para o que está a ser perguntado na questão. É sempre mais útil para o que está a ser perguntado na questão. É sempre mais útil para o que está a ser perguntado na questão.